Fazem o garabato! Garabato! El ratón que le coge los dientes. Cuando se les caen. Claro! Los metes debajo de la almohada y por la noche viene el ratón Pérez. Y después nos deja una moneda. Tienes que coger y ponerlos debajo de tu almohada. Y te la coge! Y te la coge un ratón Pérez. Viste! Guarda 20 euros lo que quieras. Pero si no estás dormido no viene. No! No! Porque no existe. Si existe! Porque no me gusta que le vean. Es que nadie le ve. Al ratón Pérez porque si no no viene, no te deja el dinero. Todavía tiene el diente debajo de la almohada. Y por que nadie le ve y te mire por la ventana y tu no le ves. A mi se me cayó uno. Y yo cuando me cae un diente lo hago así muy limpito y lo guardo en la almohada. Y yo también y sabes que un día el dentista me aviara un ratón. El dentista un día me aviara un ratón para guardar mi diente cuando se me caiga. Los dientes! Se me han caído los dientes pero me han crecido mucho. A mí se me ha caído un diente. Y a mi hermana se le ha caído dos dientes. Pues a mi mamá, pues sabéis lo que le ha traído a mi hermano el ratón Cito Pérez. Le ha traído un billete de cinco dólares. No, y te da un poquito de dinero. Nunca se trae, a veces se trae un billete para paletas. A mi hermano con la paleta le trae yo cinco euros veinte. Y a mi, a mi hermano, no, de billetes siete. Ah, pues a mi, a mi me trae, a mi esta noche me ha traído. Pues en mi casa me ha traído, ratón Cito Pérez para tu hermano, euros. ¿Euros? Se está haciendo acá. No, en serio. Y a mi me huele un diente y entonces el gemme acá se me va a caer pero hoy no me huele. Y yo le robé el diente a mi hermano de cien euros y me compré lo que yo quiera. Y cuando se le carga el próximo diente, el ratón Cito Pérez tiene una notita que él ha dado. Si quiere comprarse algo, mi hermano, que se llama Joaquín, pero que son los mismos apellidos. Pero a lo mejor pone el canal azul y le interesa así saliendo por la tele y se queda y entonces, boom, se entera. ¿Sabes cuándo le damos miedo? Cuando deja un diente, le va a poner la almohada y le deja una moneda. Y que ya no le puedo, ya no me puede robar el billete, pero me puede robar los cuatro euros. Se me cayó un diente, le trajo el ratón Pérez. Yo también tengo un diente roto. Se me cayó el diente y le trajo el ratón Pérez diez euros. A mi hermano se me han caído doce. Y a mí se me han caído tres. Se me han caído un diente. Sí. A mi hermano se le cayeron doce dientes. Esos son todos los dientes de la boca y además es normal porque él es muy grande. Ha sido más grande que mi hermano y a mi hermano se han caído todos los dientes. Un billete. De diez. Y mi solo sangre. Hombre, porque los dientes por dentro tienen sangre. Que vino el ratoncito Pérez y me dejó mucho oro. No, solo dejó una moneda. Pero a mi me dejó mi compra de oro. Y me han enseñado el ratoncito Pérez. Y después el ratoncito Pérez se convertía en... En una serpiente. En un león. En una serpiente. Un león. Serpiente. León. Las dos cosas. No. En un león. No, en una serpiente. En un león. Pues ponce un ratón. Un león y otro ratón a serpiente. Yo creo que esto es mentira. Es verdad. Bueno. Un cofre de la canina. Carabato. Unком. Un libro a hacer pocaste. Es un tabaco. ¿Vos ves? E o filho feo se pedia Spiderman Sim, Spiderman Llamasse Um filho feo que se chama o homem de harina E o homem mais malo Que tem algo com harina Sim Sim, foi malo Sim E aí um monstro verde Que havia feito o jogo E havia cogido ao bebê De uma mulher É super malo E a Spiderman Llamasse a uma mulher Llamasse a gente Porque Se rompia o barco E ela estava apoiada No barco E se havia caído no culo E já E já havia cogido o braço Que Viaja por o mundo E que lucha Contra os malvados Sim, por isso E é muito forte Uns superhéroes que Salvan ao mundo Espíram Cogieron o braço Para que não se caiga E rescatar a gente A minha mãe A minha mãe A minha mãe A minha mãe Espíram Espíram É um superhéroe Espíram Espíram Salvan ao mundo E os superhéroes Não Superhéroes Espíram Espíram Tinha um primo Não, mas ele é negro E sempre se pelea Um outro Porque creem Que Porque creem Que o seu irmão negro É um monstro É um monstro Não, mas ele é negro Ele é muito feo Porque, olha Se peleava com o seu irmão feo E também seu primo Ele é negro Não é Batman É outro também Espíram Mas ele é negro E outro Também mais Ojo Ojo Tem um jogo De... E tem o seu irmão E tem o seu irmão Ele é ele Espíram Tinha arañas Que lhe saem Nacendo uma araña dentro Ele tem arañas Não tem uma terra araña Que se fosse assim Mas não tem uma araña Ele tem o seu irmão E tem o seu escudo Espíram Tinha o poder de arañas E tela de arañas E tem o seu irmão Que é um filho No seu irmão Um homem Um homem Tinha tela de arañas E tem... E tem um papel Que... Que se... Que é que tem uma araña e... e pode... e esse papel pode ser convertido em uma araña. Assim o tira. Não, faz assim. Que dizem? É verde ou verde? É o Spiderman. Porque eu vejo Spiderman. Também é como as flores. Que luz é azul. Como as flores. Fonte. Como as flores verdes. Capitão América. Iron Man. Tem uma prata aqui. Essa é a raça para a mão. E voa. Eu vejo vídeos de... Essa é com Spiderman. E sabe? E sabe que em um vídeo... Em um vídeo, pois... Pues Spiderman era muito malo. Sabe por quê? Porque Elsa... Porque Elsa estava fazendo seu trabalho. E já Spiderman lhe havia ensinado as luzes de Navidad. E já lhe havia ensinado. E havia colocado em mueble. Porque Spiderman não sabia que havia que colocar em mueble. E então... E já... E já... E já... E já Spiderman... Pois havia colocado em telas arañas. Em seu bote de água. E em seu livro para fazer trabalho. E também... Em sua maleta. Quando vem um malo... E... 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 E todos. A de Prima e a de... A de Marvel? Sim, e também a de Hulk. A de Marvel? Não. E se não, se não, como? O Batman vai ter uma pistola. Tendrá que tenerlo o jefe, não? É verdade? Os policiais têm um pistola. Mas... O... O... O jefe tem pistola. E que mais dá? Também os policiais. Que? O que? Cabato. Por essa é a canção favorita que me gusta. Canções de onde? Do colegio ou do meu... A mim me gusta a canção... De dois, uma. A mim também. Uma... Que vem... Dos, três gatinhos. A mim me gusta... É que eu já não me lembro. A mim todas. A mim todas. A Vapá, a Vapá... A ver... A Vila del Perdo. Sim, são todas as canções. A Vila do Parne tem uma tienda de música. Sim, mas... Eu... Não sei qual porque me gostam todas. A mim mesmo... A mim a trombeta, o tambor e a bateria. Eu! Eu a bateria... Eu a bateria e o tambor. A mim a canção não me lembro do nome de como se canta. É que a tocamos, eu a toco no tambor. E eu não me lembro. Já, mas é que a tocamos mais larga. Pois ela é... Uma outra canção. O cabalhito de palo, ei ei, o cabalhito de palo. Uma outra canção. Sim, mas é que se chama perdão. E minha canção... Não me lembro o nome. Eu não me lembro também. A de... Violeta também. A vi todas as canções. Eu a de Slippi. A mim é a opaca não está aí. A mim me gusta a de Avalanche. A mim me gusta a de... A de... A de... A de... A de... A de... A de Superman... A de Superman... Creo que não existe. A mim é a igreja. Um cantante muito famoso. Maru é caralho. Então, eu me lembro. A minha canção. 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 Eu tenho uma... Que me gusta. Quando eu moro em casa... E se canto com o telefone... E quando um dia venha a minha casa... Eu canto. Eu tenho uma canção. Eu tenho uma canção. Eu tenho uma canção. Eu tenho uma canção. da para a música... E eu tenho uma canção. E eu tenho uma canção. Porque... Porque... A minha canção... Eu não me sei o nome... Não me lembro como se canta... Porque eu não sei... Eu não sei... Eu tenho uma canção. Eu tenho uma canção. Mas... A Josh... A se tem uma canção. A A Santa? que já não sabemos de memória, que sim, Marina. Eu te amo o disco. Sim? Sim. Eu me sou. Você gosta da canção da pica e da peça? Claro que sim. Vale, tuas achas que não te sabe. Agora não me lhe sei. E que, fica, não, eu não quero cantar. Aqui não, porque se não todos entendem que sou eu e todos os meus não me podem cantar porque sou eu e ninguém me pode escutar em casa. É verdade que eu toco o tambor. Ah, a bateria. E o tambor e a bateria. Também não é assim. Que eu toco o tambor. Tucas o tambor? Sim. E a trompeta. E a trompeta também. E não tocas a bateria, eu tenho uma. E eu! Que guai, a bateria. E também. E também toco a trompeta. Já lhe disse. Aqui está. E os timbales, e os timbales. E isso também. E isso também. E isso também. E o canjó. E o canjó. E o canjó. Também me gusta. Que é isso? Ah, a bateria. Eu toco todos os instrumentos. E o canjó. Que eu sou um homem mais rico de mim, bandera, e que tenho de fronteira uma canção. Calabando. Outra rosa mariposa. E há muitos girasoles. Oh! Uma flor. Uma flor. Pois, pois se parece muito ao sol, porque as raízes são, porque as raízes têm que aguentar a terra, porque senão o girasol se cae da maceta. Que se desita sol. Em os campos. Nubla e terra. E tem pétalos, e quando se põe o polen negro, saem as pipas. Ou amarrilha, com pipas. E as hojas também têm os girasoles. E a arena, que é que os girasoles não podem estar na arena, porque se oficia, e tampouco na água, e na casa, se há terra na casa, podemos plantar um girasol com semilla e com água, porque necessitam os girasoles, terra e água, e respirar. E também tem que pegar muito ao sol, para que também queira, com terra também. Agora não temos passado. Bem! Ui! Espérate. Está caído. Sim. Está caído. Não. Está tropezado com essa. Que chida, sim, Deus. A mim me la cortou muito baixo. Não, se me escuta bem. Tinha um pelo na boca. Que não. E isso que é? 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 Porque lhe dá um pouco de água no vermelha. Que não. Pois vamos a sair na televisão. Eu não sei. Pártale a cabeça. Estou vendo que tenho a cabeça. Eu vejo azul nada mais. Bom, pois eu vejo que não me está contestando. Não. 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 E a sua mãe se vai enfadar porque não abre. Ai. A ver, abre a boca. Você tem a língua? Sim. A ver. Tem a língua ou não tem a língua? Ah. Senhor, este menino não tem a língua, hein? Tem que pedirle uma língua. Não. Então, a porta da gaza, a língua. Eri, despede os rostos. E tem que fazer como eu, vale? Porque estáis mirando. Porque sempre estáis metendo as mãos em bolsa para coger coisas, que sim? Claro, porque eu sou uma língua. Porque estáis guapíssima, meu filho. Eu sei o que é mais bom, hein? Por favor, eu soube como... Tiene cara de filata. Não. Tiene cara de polo. Sim. Aí está. Que te parece, Joshua? Documentação O rojo O rojo, que é? Ai, são gafas Pra que? Se quer ver um pouquinho melhor Aja Olha o coração Por tuve Esta Aja 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 Não pode Aja Não pode Aja 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 Não pode Aja 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 Que depois de comer Aja Aja Que guapa, samba Aja Que duro Aja 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 Ajas Aja 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 Uma bolita.